Oi, e aí gente, como é que vocês estão, mano? Seguinte, estou aqui dentro do vulcão que eu preciso sair, né, porque aqui, mano, o cara, eu sou a lava, tá ligado? Eu sou a lava, eu sou a lava que fica dentro do vulcão, pai. Bom, mas é o seguinte, mano, muitos de vocês comentaram muitas coisas pra mim, né, no último vídeo aí e tals, e mano, o que acontece? Bom, eu tenho aqui um hackzinho do armamento, que não é tanta coisa, eu acho que é do armamento, né? E aqui, se vocês forem ver também, né, os NPCs, eles também têm, né, o hack do armamento, mano. Então, tipo assim, é, pra eu descobrir se tem o hack ou não, é só eu olhar, né, no personagem, ó. Se você vê isso daqui, ele tem espadinha branca, então quer dizer que ele não está com o hack. E o hack faz com que eu tome dano, a logia não funciona. Então, muita gente falou, João, a partir de agora vai ser desse jeito. A partir de agora, você tá lascado. A partir de agora, você se... Então, aí começa a brincadeira. Por exemplo, ó, eu já vi que aquele lá no fundo, ele já tá com o hack ativado. Então, aí já começa a brincadeira, porque ele vai me dar dano, entendeu? Esses aqui, ó, esses pés rapados aqui não. Esses daqui eu posso ficar tranquilo que a logia vai proteger. Agora, esse daqui, ó, ó lá, já tá me dando ritão, entendeu? E aí eu tenho que tomar cuidado. Não posso ficar abusando, senão o bicho mata mesmo, velho. Mata, mata, dá dano pra caramba, velho. Acho que uma espadada já foi, vral. E é assim, mano, é desse jeito que eu vejo, ó. Esse aqui já tá mais tranquilinho, já posso ficar aqui. Porque, mano, o jeito mais fácil de eu matar é usando a espada da minha fruta. E muitos de vocês falaram, João, você precisa de outra fruta. Você necessita de outra fruta. Agora que vem a questão, será que eu conseguirei uma fruta melhor? Será que sim? Será que não? Bom, é isso que eu quero testar a minha sorte hoje. Eu vou lá na ilha do macaco e eu vou ver quanto... Tipo assim, eu sei que já dá pra ver, mas eu vou girar lá e vamos ver o que a gente vai conseguir, ó. Já dá no C, aqui no Z dá um X. Nossa, não jogou longe. Pronto, já foi, hein. Esse daqui não tem haki, é, não tem haki. Então, mano, eu vou neles, é, os que não tem haki, porque daí, mano, eu fico matando eles enquanto minha vida recupera. Joguei longe, ele vai voltar, ó, ele vindo, ó. Ihu, não me pega, não me pega. Ai, acabou! Ai, tinha acabado. Acabou a estamina, ó. Level 312. Nossa, mano, a lava tira muito dano, eu esqueço disso às vezes. Então, mano, tá bem tranquilo, bem certinho. E, cara, eu não sei se eu continuo com a minha fruta, se eu pego outra. É por isso que eu vou lá girar, né? Eu falo girar porque é como se fosse sorte. A gente precisa de sorte aí, né, pra que venha uma... Uma... Uma fruta boa, uma fruta bacana. Vocês elogiaram, falaram que a fruta da Laura é bem boa. Inclusive, ela tá alpandinho, tá? Ela tá evoluindinho. Pra chegar aqui em mim, e, mano, tô esperante da Laurinha. Tô esperante. Vamos ver ela continuar evoluindo aí. E... Eu não sei. Eu tenho uma dúvida, rapaziada. Por exemplo... Aqui eu não consigo guardar as frutas. Eu só posso comer uma de cada vez, ok. Se, por exemplo, eu peço a do gelo. Tá maestria 308. Se eu comer outra, eu perco a maestria? Joe perde? Joe não fica quando é maestria? O pior é que ontem... Ontem não. Esses dias eu fui ali, mano, e encontrei uma, né... Uma frutinha dropada. Não era tão boa. Então, eu sei que o pessoal fala bastante que a fruta que dá pra gente utilizar bem é a do dragão. Que ela é a melhor. Mas outras coisas também que ainda estão em dúvida aqui na minha cabeça. Então, eu vou ver se no próximo episódio eu chamo um dos meus amigos pra estar vindo aqui jogar comigo e me ajudando nessa tarefa. Porque tem algumas coisas ainda que não entraram na minha cabeça e eu quero entender melhor cada coisa, cada isso, cada aquilo. Nossa, eu achei que aqui era a do... A do... A do... A do Mankin. Não é não. É ali atrás, ó. Ricas, o Mankin, 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 Mankin. É o Macumaco. Tá, aqui é... É onde a... A marinha inicia. A marinha, pelo que eu entendi, é tipo como se fosse a polícia. Polícia! Bom, quase chegando aqui na ilha do... Do Macumaco. Eu vou girar, hein. Vou girar. Nossa, eu tô sentindo... Mano, vai vir a fruta do dragão. Quer postar com o pai? Porque o pai é zica, mano. O pai... O pai é zica no... 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 O pai é zica do... Deixa eu vazar aqui já. É aqui em cima, ó. Vamos lá. Chegou o grande momento. Ah... Tudo bem. A cada duas horas. Subi um pouquinho porque eu tô level 312. Comprar e... Fruta de Fum. Fruta de Fum. Eu acho que essa daqui... É do Doflamingo, não é? Pera aí. Olha, pelo que eu tava olhando aqui e dando uma analisada, eu vi que essa fruta é a fruta da... Da fumaça. Ela é... Na verdade, o nome dela é Smoke Smoke Fruit, né? Que é a Moku Moku no Mi. E... Pelo que eu tô vendo aqui no rank, Ela acaba sendo pior do que a minha da de gelo, né? A minha de gelo custa 350. É, aí... 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 Né? Vim confiante. Vim falando, mano, vou conseguir e não conseguir. Ah, tá bom, velho. Faz... Faz parte, né? Nem tudo... Nem, às vezes, na vida, tudo que a gente quer, a gente consegue. Deixa eu ver aqui. Ué, eu consigo girar de novo? Ah, tá. Não dá. Ah, eu vou... Eu vou pegar a minha fruta e vou lá dropar pro gorilão, mano. Vou dropar pro gorilão. Aff, mano, que tristeza, velho. Troy. 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 Fica com ela. Cara, eu não sei se esse é o único jeito de conseguir a fruta. Tipo, eu acho que tem como comprar ela. É... Mas, né? Enfim, também tem outras coisas que eu gostaria de comprar, que eu precisava comprar na real. E essas coisas eu queria conversar com vocês, tá? É... Conversar em qual sentido? Conversar em qual aspecto? O que que eu queria saber de vocês, mano? É o seguinte. Eu sei que a Entra aqui tem várias coisas. Tipo assim, por exemplo, tem o estilo de luta, que é o Black Lag, que eu peguei. Tem a espada que eu peguei, que é a do Barba Branca, que é o Bizento. Eu sei que tem a... Ixi, Maria, tá vindo bicho ali, ó. Que isso, velho? Samurai. E aí? Caramba, mano. Ele não cai na água, não. E aí, Kodak? E aí, mano? Boa, te achei perdido? Quanto tempo. Te achei perdido aqui nos mares gigantes, vato. Como é que você morde essa katana aí, sem tirar a máscara da boca? Ah, o pai é bravo. Tá vendo a boquinha não na máscara? É a minha boca. Eu tô vendo. Mano, acabei de pegar... Eu fui lá... Lá na... Eu saí daqui, ó. Foi lá na Ilha do Macaco, pra girar uma fruta e vem a fruta da fumaça. Ah, tristeza. Tá com que fruta aí, Jão? Eu tô com a do gelo ainda, que eu acho que... Ou foi você, ou foi o JP que me deu. Eu lembro que eu dei uma fruta do gelo, se não me engano, pro Tufi, que não foi eu que te dei essa, não. Ah, então deve ter sido pro Tufi que o JP que me deu essa, porque eu lembro que o... Que o... Que eu tinha ganhado... Ah, enfim. É... Mano, eu peguei uma da... Qual? Eu peguei uma do Trovão, pra Laura. Ah, é a do Enel. É, e falaram que era mó boa, devia ter ficado com ela. Olha a minha aqui, ó. Tu sabe que eu uso ela também, né? Só que a minha é despertada, ó. Cai na água aí, pra tu ver, o teu gelo é diferente do meu, ó. Mas cadê a sua do dragão? Eu tirei, tirei a fruta. É porque eu sou espadachinha agora, ó. Eita, eu te... Ainda bem que eu tenho spawn marcado aqui, véi. É, e aqui você... Eu sou espadachinha agora, Jão, então eu não uso mais fruta. Então a fruta do dragão, ela só tava me atrapalhando, tá ligado? Então... Como eu sou espadachinha, eu preciso da fruta da Ice, que eu congelo todo mundo. Aí eu faço combi, ó. Eu congelo, aí eu vou lá e ataco os poderes da Katana. Espadachinha dá mais danos que eu usado. Caramba! É, então, vai tá bolado, a nível máximo. Eu tô já 1.500, tem que tá aqui nível. Faz tempo que eu não converso? Eu tô 312. Ah, tá bala, tá upando aqueles bichinhos, é? Então, é que aqui começa a complicação, né? Porque daqui os bichos já tem o haki, e aí eu tô tomando dano. Aí o pessoal falou assim pra mim, vai... É, tenta ver se você pega uma fruta melhor. Só que eu fui lá e não peguei nada. Ah, pra trocar a fruta. Mas não é todos que tem haki, não. É porque tu tá aqui level mesmo? Eu tô 312. É porque tu tá pareado de level com eles, entendeu? Então, o teu haki, normalmente, não vai funcionar em todos os bichos. Subir bastante level, ele vai começar a funcionar. Mas uma fruta que eu te recomendo pra tu subir de level muito boa é a light, pô. A light, ela é a melhor pra subir nível. Mas, uma coisa. Tipo assim, por exemplo, se eu jogar fora a minha fruta agora, e depois eu quero voltar com a do gelo, ela já vai voltar ao quadra? Sim, vai voltar o máximo de level que você tem. E, tipo, a minha light mesmo, ela tá level 600. Foi a fruta que eu usei pra pegar level máximo, sabe? Então, se eu pegar outra light e comer de novo, eu vou tá com ela masterizada no 600, tá? Entendi. A minha dragon tá 512, aí vai voltar a 512. Tadinha dela. Mas eu joguei a dragon fora, ela não presta pra PVP. A única coisa que ela tem é voar, mas quando eu desperto a frutinha da ice, eu corro no mar com agility ativado mais rápido do que uma ice, ou do que uma light voando, sabia? Sério? É, porque eu tenho o Mink V3, que é a raça, então eu dou um guepuzão longeão, ó. Consegue ver aqui, ó, a distância que eu vou só apertando o quê, ó? Não, eu não consigo, ó, não te sigo, ó. Então, olha isso aqui, eu consigo andar o mar todo. E eu ainda nem ativei a agilidade, eu vou ativar a agilidade pra tu ver, ó. Ativei a agilidade, ó. Tá lascado! Que que é isso? Olha onde eu tô, entendeu? É muito apelão, pô. Mano, é muito rápido, véi. Não, e eu me achando, porque eu consigo, pelo menos agora eu tô com meio de energia, eu consigo dar uns pulinhos, uns dash, entendeu? O pessoal também falou que era pra mim pegar um negócio de teleporte, que eu pego lá na Ilha do Gelo. Só que eu não sei se é bom. É, que é uma habilidade que eu teleporto. Ah, essa daqui, ó. É muito boa, tem que pegar. Tem que pegar o guepo, o teleporte, tem que pegar as três habilidades que ficam lá embaixo da caverna, sabe? Ah, então é que eu peguei só a do pulo. Ah, só a do pulo, não. É bom tu pegar as três, porque o teleporte é bom tanto pra você fugir quanto pra PVP, ó. Se eu tô lutando contra aquele bicho que tá ali no PVP, eu dou um R em cima dele e ativo o skill, ele nem vai ter reação, tá ligado? Ah, entendi. É que, tipo assim, eu ainda tô aprendendo. Eu vi que eu consigo carregar algumas coisas. Por exemplo, eu consigo carregar uma espada e eu consigo ter um estilo de luta. Tipo assim, o que eu tô agora é o Black Lag, só que eu não peguei. Aham. E daí eu tô cabizento também, porque eu vi lá, eu achei que era boa. Mas não é, não. É, como é que fala? É, eu tô com o estilo de luta que é o super-humano. Pra tu ter o super-humano, você tem que ter o Black Lag no 300, tem que ter o estilo de luta dos Mink, que é o Eletro, no 300 e tem que ter o estilo de Tritão, que é dos Tritão, né? O Karate Kung lá no 300. Aí você consegue pegar o super-humano. É o estilo de luta mais forte de todos. Ai, mas eu tô vendo que isso daí já tá dando um pouquinho de rolê. É, dá muito rolê. E como é que fala? Sabe quanto que é pra você pagar, pra você pegar ele, o super-humano? Quanto? 5 milhões. Ah, mas isso ainda é de menos, tá ligado? Porque dinheiro eu juto até razoavelmente rápido. Por exemplo, no Bizento eu paguei 1.200. Ah, então aí tá bom. Essas Triple Katana que eu tô aqui, eu acabei de fazer elas, tipo, hoje. É tanto que eu tô nível 350 de Master com elas. Aí, como é que fala? Cada espadinha dela é 2 milhões. Então as três juntos dá 6 milhões. Nossa, tem que comprar as três? Aham, tem que comprar as três. E pra tu ter uma noção, o bicho que vende ela só spawna de 5 em 5 horas. E você tem que comprar uma por uma. Então você tem que ficar 15 horas no servidor. Fiquei 15 horas acordado no mesmo servidor pra comprar as três. Nossa, que fita! É, é tanto que se tu fosse lá no chão, o Ola entrou no servidor lá e, tipo, comprou fruto e dropou. Tinha 3 light dropada no chão, 2 ice e um bocado de outra fruta. Ah, é? Ele não fala mais comigo, aquele bilão. É porque é no Novo Mundo, tu não pode ir lá ainda. Só leva essa licença. Quando tu for lá, eu vou... Eu te ajudo lá no Novo Mundo a upar. Tudo que tu precisar, eu te ajudo lá. Ai, desculpa se eu sou um mero mortal. É que, mano, agora que tá começando esses negócios de haki, pra mim tá demorando mais pra upar. Porque antes, o que eu fazia? Por exemplo, tá esses três aqui. Eu juntava tudo e usava... E dá vontade. É, e usava, tipo assim, eu chamava a atenção desse aqui, aí eu ia pro próximo. Só que como eles estão vindo com o haki, ó, ele me bate muito, tá ligado? Tipo, cada espadada deles, tipo assim... Eu consigo lutar, tipo assim, eu consigo ficar desviando aqui, consigo fazer as coisas e tal. Só que, né... É meio difícil. É, mas é tipo assim, eu até que tô com a mais estrela da minha fruta boa. Ela tá no 308. Nossa, tá melhor que a minha. A minha tá 120. Ai, ai. Eu peguei a Ice só pra fazer todos os ataques e usar pra PVP mesmo. Eu ainda tô... Vou farmar ela pra deixar ela mais... Pro gelo demorar mais, sabe? Mas você já colocou ela no level 2? Despertou ela? Ah, despertei. É lá no Novo Mundo pra tu despertar. Você tem que fazer raid, aí você ganha fragmentos. Aí com fragmentos, você paga pra um cara e ele desperta um ataque. Ah, mas eu não posso fazer nada que é um mundo ruim. É que, tipo, mano... É... Eu tô na ilha certa. Tipo, é que eu vou vendo por level, né? Eu vou procurando a ilha, vejo... E tal, mas... Essa daqui é a ilha certa que eu tô. Não tenho... É a ilha certa, é a ilha certa. É essa daqui mesmo. Tu comprou a espadinha secreta que tem aqui já? Ou tu nem quer usar? Tem uma espada secreta guardada ali atrás de uma pedra. Vem cá pra tu ver, ó. Chega aqui, chega aqui. É, ela fica... Ela fica escondida aqui, ó. Vem ver, ó. Cadê? Deixa eu ver se é nessa parede. Aqui, ó. Oxi. Vem aí, ó. Entra aí pra tu ver. Com esse cara, ó. Ele vende a espada, mas não sei se ela vai ser boa pra tu. É, eu já não tenho... Eu já não tenho dinheiro já. Ah, mas tem aí. É a espada do Sogeking. Ele é um dos tripulantes do Chapéu de Palha. Ele é um dos parceiros dele, sabe? É um dos protagonistas, vamos assim. Entendi, entendi. Mas caramba, mano, ó. Eu só queria ficar assim, ó. Ó, esse aqui é minha meta de vida. Só ficar batendo. É tentar, né? É porque você é leve mais baixo que aqueles lá, né? Não, não. É o mesmo, ó. É 300. É que, tipo assim, o Gusto desperta mesmo o Haki e me dá dano. Tô vendo esse daí com o Haki, ó. Ah, mas eu posso te ajudar se quiser. Eu tiro a vida deles, a gente entra... Eu viro pirata, eu tiro a vida deles toda e tu só mata. Se eu dou dois ataques, é a vida que ele fica. Vermelho, tá vendo? Não, mas, tipo assim, eu também mato rápido. A questão é que, tipo assim, eu não posso dar espadada. Vai tomar dano. Esses daqui eu não... Eu não posso dar espadada, entendeu? Daí eu tenho que... Aham. Tô ligado. Quando eu... É que eu fiz uma série de guerra no início do canal, né? Do Block Street. E quando eu upei aqui nesse mundo, eu tava upando de light. E a light é muito forte porque os ataques dela matam esses bichos rapidão e carregam muito rápido. Então, eu recomendo tu conseguir a light urgentemente pra tu farmar porque daqui pra lá vai ficar mais difícil e a light é a melhor pra farmar, tá? Mas eu não consigo comprar ela? Tipo, ir e comprar? Consegue, consegue. Quer que eu vá lá dar uma olhada se ela tá na loja agora? Mas quanto que é o preço dela? Ela é barata, se eu não me engano. Ou ela é 450 ou ela é 750 mil. É baratinho. Ai, barato nada. Eu tenho 430. Eu tenho 9 milhões. Eu vou te matar. Vou pegar recompensa na sua cabeça. Que isso. Eu não tenho recompensa. Eu tenho honra. Eu tenho recompensa. Mas não dá. Meu level é muito diferente do teu. Ó, vou dar uma olhada pra tu aqui que eu, se eu não me engano, ia resetar uns 20 minutos. Aí se resetar agora e vir a light, tu já bolsa ela, né? Já tira o dinheiro aí. Nossa, eu quebrei a ponte. Ah, não. Eu tô tentando pegar aqui, mas... Não, 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 não... É, então é complicado. Se tu já tá usando o haki, tu já pegou o haki? Eu peguei um haki que fica na espada e no meu pé. Ah, é. Ó, pra tu upar o haki, tu tem que dar soco, sabe? Soco padrão. Aí tu upa ele. Tá vendo? O meu corpo não é todo preto, é do haki. Aí é com... É assim que upa. E como que eu upo? Tu tem que socar. Tem que usar estilo de luta. É com estilo de luta que... Ah, com o Black Lag, por exemplo. Isso, com o Black Lag, por exemplo. Isso aí mesmo. É com estilos de luta. É com a mão, entendeu? Com a mão que atualiza. Ah, mas é que daí demora. E demora, viu? O meu foi, o quê? Uns três dias pra eu colocar ele completo. E olha que eu deixei... Eu deixei a focar, viu? Farmando. Eu fui dormir e deixei o bichinho no autoclick batendo nos bichos. Eu fui dormir. Quando eu voltava, eu não atualizava, não. Demora muito. E dez minutos pra loja atualizar, João. Felizmente, não tem a light. Nossa, se tu tivesse no Novo Mundo lá, tinha umas três, quatro light dropadas no chão, João. Ai, desculpa se eu sou mero mortal. Não, relaxa. Daqui a pouco tu vai chegar lá. Tá level 400, 700, é logo ali, mano. Se quiser ajuda aí, a gente upa pro 700 num dia. Tá doido? É rápido. Tá maluco? É sério. É rapidinho, pô. Pra upar, não tem dificuldade, não. Esse jogo é rápido de upar. É só aprender. Negócio que o olho não sabe jogar, né? Não. Tadinho dele. Ai, ai. Ele é indefeso ainda. Ah, tu sabe que ele já tá quase level máximo também, né? Ele ficou farmando aqui. Olha aí, que cachorro. Sem vergonha. É, ele tem duo katana. Ele tá tentando conseguir essas trio com o katana igual eu. Ele falta um. Ele vai ter que esperar mais cinco horas no jogo pra pegar. E a fruta dele já tá level 500, se eu não me engano. Ele tá com a do dragão ainda, não tá? Sim, ele tá. Eu peguei... Eu troquei pra Ice quando eu tava com a do dragão. Aí eu peguei a do dragão de novo, fui lá e troquei pra Light, e depois troquei pra Ice. Eu já peguei a do dragão duas vezes. Caramba. É, então. Mas eu peguei ela... A segunda vez que eu peguei ela foi na loja. Em girando, assim, no rando, eu já peguei ela três vezes. Por isso que o Olay tem a do dragão. Eu não sei se ele te falou, mas foi eu que dei a do dragão pra ele. Ah, acho que ele falou. Ó, eu já tenho 445, mas mesmo assim, eu preciso de... Mano, é porque esse negócio do haki tá me atrapalhando. Porque, tipo assim, eu acabo demorando um pouco mais pra... Pra matar. E demora mais pra upar, né? Exatamente. Porque, tipo assim, se fosse só dar espadada, seria fácil, mas tem que... Nesse daqui eu tenho que usar as habilidades e as habilidades do gelo demoram um pouco pra voltar. Demora. Por isso que eu tô te falando da Light, que a Light literalmente tu vai dar uma habilidade ou duas e tu já vai matar ele e ela recarrega muito rápido. Então é muito bom. Tu junta os três e dá o V lá. Ih, tu morreu. Tu usa o V, que aí ele dá uma chuva zona de Light e mata numa só, tá ligado? É muito roubada a Light. Tem... Eu vou tentar conseguir a Light pra tu. Se eu conseguir a Light, eu te dou um oi, beleza? Ok. Eu vou girar sempre no velho mundo. Só pra ter certeza que eu vou pegar a Light, eu te dou ela. É, não. Eu até posso girar, mas só daqui a um tempo que eu acabei de girar. É, então. Também girei já... Antes de entrar, eu vi que tu tava no servidor aqui, né? Porque deu pra ver. Não serviu aqui. Aí eu entrei aqui só pra ver o que tu tava fazendo. Sai, ô, bicho face. Não vou. Morrer. Ó. Morrer. Não me pega. Ih, acabou a minha energia. Boa. Matei ele no... Ó, vou tirar a vida aqui, ó. Toma. Tirei a vida de um, tirei a vida do outro. Aí pronto. Tem dois sem vida já. Só matar. Tu tá fazendo o que aqui agora? Tá só o pano. Só o pano com o pessoal aí, né? É, pessoal, na verdade... É. Pessoal, agora é eu e você, ué. Não, é tipo assim, eu tô tentando, porque o Alan já tinha me falado da questão de, tipo assim, que eu consigo ir pra nova dimensão, pro novo mundo, vamos falar assim. E eu, tipo assim, tô upando. Tô upando e tô seguindo, porque a cada tempo que passa, aonde eu tô dá pouquíssimo XP. Daí eu vou mudando. Tem que mudar mesmo. O próximo daqui, se eu não me engano, é Skypia. É o segundo level de Skypia, porque tem o primeiro andarzinho de Skypia. Não, é o último. É o último o quê? Não. É o último onde parece que tem uma selva lá em cima. Ah, é lá já? Ah, é verdade, é porque tem o Chapariz, o Chapariz é o último. É verdade, lá em Skypia? Eu tava em Skypia. Ah, tu tava lá em cima, no Enel? Não, não é no Enel. No último tem, tipo, como se fosse um templo lá em cima, um negócio assim. Ué, é um chão de nuvem. É, mas enfim, eu sei que é lá é 300 e alguma coisinha. Ah, então, esse daí, tu vai pra esse, depois tu vai pro outro Skype, que é level 500 e pouco, pra ter uma noção. Ah, é, eu acho que deve ter mais pra subir, eu que não... Tem, ó. Olha lá em cima, tu não tá... o gráfico tá no máximo, mas olha lá, aquela nuvem bem lá no topo lá, tá vendo? Tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Aquilo lá é os Skypianos. Ih, vai morrer, João. Vai morrer, João. Vou não. Vou passar batalhar. Deixa eu desativar o Haki aqui, pra ficar que nem gente, né? Ué, por que tu não tá com o teu Haki ativado? Ativa o Haki que tu vai dar mais dano. Não muda nada? Muda, jota e dá mais dano. Claro que muda, oxe, hein? Não, vem mim não, acho. Pega, vai no outro aí, sai. Dá mais dano não? Eu já... Ah, dá mais dano. Eu dou muito mais dano no Haki, ué? É, que talvez meu Haki não esteja upado, mas com a fruta aqui não fez muita diferença não. Com o problema. Mas usa com o Haki, vai que ele, por algum motivo, upa. Só vai usar... Nossa, morri. Caiu de dábio. Vai upando, cara. Vai upando, tem que upar. Eu vou... Depois que tu acabar aqui, eu vou te ajudar no resto, aí a gente já upa muito level bem rápido, cara. É, eu já upei um pouquinho, já fiz algumas coisas. Agora, de fato, o que eu preciso fazer é continuar upando. Porque eu tenho que, tipo, eu tenho que pegar level 330 pra conseguir vir aqui atrás, né? Porque aqui a missão dá mais coisa, ó. Esse aqui é 330. Eu ainda não tanco esses bichinhos. E aquele boss ali? Que boss? Aqui dentro tem um boss, vai. Não, não. Ele tinha... Ah, quando eu vim aqui pela primeira vez e desapareceu, eu vou matar ele. Deixa eu te ajudar. Não, eu tenho que dar dano. Senão não vai contar. Não, dá o resto do dano aí, vai. Cuidado, viu? Que ele é forte. Ah, forte sou eu. Olha, ele ainda é de magma, então é de gelo, ele vai te derreter. Caramba, mano. Ele me deu o maior soco, tio. Deixa eu tirar um pouquinho mais de vida. Ai. Ah. Tô com a raquia ativada. Olha ele tentando me bater. Ah, eu não tô acostumado. É, ele me deu um socão na cara. Olha, ele tá com a vida vermelha. Vem, Jão. Vem, vem. Só matar, só matar, só matar. É, eu ia falar que ele ia cair daí da lava e ele ia começar a tomar dança, olha que a fruta dele é de lava. Isso. Ó, já vai matar. Só mais um ataque. Boa. Pegou alguma coisa? Ah, não. Ele não morreu, não. Aí. Pegou? Recom... Eu ganhei 40... 50... XP? 50 mil XP. Manta nele. Olha aí. Aí, tá vendo? É, só que o problema é que ele demora um pouquinho. Mas, Kodak, muito obrigado pela ajuda. Muito obrigado pelas dicas. Dicas são sábias e eu irei utilizar. Já umpei um pouquinho, só tentei pegar uma nova fruta. Vamos ver, vamos continuar com esse plano, então, pra gente pegar a fruta da luz, da light. E, mano, é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mano, deixa aquele likeão, fortalece a firma. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, valeu, tchau. Fala. 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 Tchau, tchau.